Comandante, início de carnaval ainda, segunda noite hoje, desse domingo, a Polícia Militar montou aí toda uma estratégia, não só em Bacabal, mas também nas cidades que compõem o 15º, para o policiamento e a segurança dos foliões. Isso é verdade, o 15º Batalhão é responsável por cinco municípios, desses cinco, três estão tendo o carnaval os quatro dias, né? Então a gente tem que se desdobrar com o nosso efetivo, né? Montando várias estratégias para que a gente consiga atender todos com a melhor condição possível. A cidade de Bacabal, óbvio, é a sede do 15º, é uma cidade grande, a gente está com uma atenção especial, haja vista, o evento aqui é de grande vulto, né? Aí a gente está com várias equipes, não só aqui no local, mas no entorno, né? Fazendo esse policiamento do perímetro, para minimizar qualquer situação que possa acontecer, né? Então a gente está com... Hoje é só o segundo dia, mas a nossa expectativa é que tudo ocorra da melhor forma possível. Então, presente momento, tudo tranquilo? Sim, hoje é o segundo dia, ontem foi um dia relativamente muito tranquilo, né? E hoje está no começo da noite, antes do evento principal, a gente espera que tudo transcorra bem. As ocorrências também que a polícia atende dos bairros, policiamento e rondas também sendo realizadas normalmente? Normalmente, esse policiamento, essa infraestrutura que você vê aqui no evento, é o reforço especial para o evento, né? As viaturas normais continuam atendendo nos bairros. Cerca de quantos policiais foram mobilizados para atender essas cinco cidades também? Não, todo o efetivo. Nesse período, em especial, o carnaval, as férias são suspensas, né? Então, todo o efetivo do 15º está atuando. Um dia sim, um dia não, entendeu? Aí é um reforço muito importante para esse período, né? Lógico, aí quem estava de férias, logo que acaba o carnaval, ele volta para as suas férias. Lógico, aí quem estava de férias, logo que estava de férias.